O programa anuncia O Fato em Foco Roberto, essas informações que estão passando para o senhor, ela não é verdadeira, tá? Eu quando fui prefeito, Roberto, eu sempre mantive todas as certidões em dia, inclusive o prefeito Xindo. Essa dívida previdenciária, Roberto, é dos últimos seis anos aí, tá? Essa dívida não tem nada a ver com a nossa gestão. Então eu queria pedir para o senhor, isso não é bom, né? Eu sei que o senhor é um homem de muita credibilidade, de muito respeito e muitas vezes as informações chegam destruncadas. Aqui, Roberto, quando eu fui prefeito, eu fiz 50 milhões de obras, né? O Correzao não tinha um palmo de asfalto, nós asfaltamos 100%. Nós trouxemos uma ponta no Rio Cuiabá, fizemos uma ligação junto ao governo Brairo Maggi, ligando a MT-010 a 163 na Jangada. Trouxemos um asfalto que estava parado na guia, numa articulação com o governador, na época corriva até a nossa cidade. Trouxemos uma empresa, né? Que hoje gera 350 empregos, que investiu 200 milhões na cidade. Fizemos mais de 50 quilômetros de asfaltamento urbano, mais de 380 obras entre centro comunitário, ginásio, quadra, colégio, ponte de saúde, ambulâncias, ônibus, caminhões, patrol para a carregadeira. Essa é a nossa história aqui. Então, assim, o pessoal muitas vezes passa as informações erradas para o senhor. Eu não tenho nada contra ninguém, não vivo perseguindo ninguém. Só queria que a verdade fosse dita e aqui ganha quem o povo escolher, né, Roberto? Confio muito no senhor, confio muito na sua reportagem, confio muito no seu programa, mas essas informações não são corretas, tá? O Bena, o prefeito interino que está aí, está tocando a prefeitura, é candidato à reeleição, ele busca o espaço dele, paciência, mas eu não trabalho com isso, com mesquinharia, com conversa fiada. Aqui o voto que nós buscamos na credibilidade. Eu fui registrado pelo TRE, doutor Geraldo Fidelis, da 39ª, da primeira zona eleitoral aí de Cuiabá. O nosso juiz me registrou e fui validado pelo juiz Coutinho, no TRE. Depois, numa manobra grande, caçaram o meu diploma lá em Brasília, Roberto. Por falta de recurso, por falta de tudo, não consegui reverter, não tem problema nenhum. Mas essa é a pura verdade, tá? Eu não mexo com malandragem, sou uma pessoa simples, humilde, o senhor conhece o meu caráter. Fiz 18 mil votos para deputado, não é fácil, numa cidadinha pequena igual a nossa. Fui vereador, presidente da Câmara, prefeito eleito, prefeito reeleito. Nunca consegui meu cargo com malandragem, consegui meus cargos com trabalho. E o Diego é um guri novo, um guri jovem, foi presidente da Câmara, é filho daqui, nasci de criado, trabalhador também, né? Tem todo o direito de disputar uma eleição e nós não estamos aqui enganando ninguém. A Corizal, se hoje, Roberto, a Corizal ainda existe no mapa, nós fizemos muito por essa cidade, mas muito mesmo. Esse é o depoimento do nosso povo aqui. Eu queria pedir para o senhor, se pudesse, me dar direito de resposta aí, eu estou pronto, tá? E Deus abençoa, me desculpa aí, mas eu tinha que falar isso para o senhor, né? Porque eu sei que o senhor é uma pessoa séria. E eu sei que o senhor é um guri jovem, que o senhor é um guri jovem, que o senhor é um guri jovem,